E mais uma vez o preço do gás de cozinha subiu, agora o reajuste foi de 12,9% e o valor da botija de 13 quilos pode chegar aos 80 reais. A proprietária desse restaurante nem se surpreendeu com a notícia. A senhora estava sabendo que ia ter esse aumento? Não, mas todo mês está tendo aumento. A gente que trabalha com comida, para mim ficou difícil, porque eu uso de três em três dias uma botija. O assunto também não é novidade para os revendedores e donos de distribuidoras de gás, todos preocupados com os constantes reajustes no valor do gás. Pessoas que trabalham fornecendo quentinhas, salgadas, está muito preocupante porque está elevando o preço de tudo. Aqui nesta distribuidora, por enquanto, a botija de 13 quilos custa 72 reais. O novo reajuste foi de quase 13%. O motivo, segundo a Petrobras, é a variação da cotação do produto no mercado internacional. Com isso, uma botija dessa aqui, de 13 quilos, pode custar até 80 reais. Acredita-se que até novembro, até dezembro, a gente vai ter reajuste em cima de reajuste. Como eu falei, foi repassado para a gente no início desse processo, que seriam todo dia cinco esse aumento. Porém, nos últimos dois meses, como eu falei, está acontecendo de 15 em 15 dias. No dia 26 do mês passado, o gás já havia passado por um reajuste. Para a dona Sandra, dona deste outro restaurante, o prejudicado, mais uma vez, é o cliente. Tem que aumentar o preço da comida. É o jeito. Isso aí tem um justo, justo, justo mesmo tem que aumentar. Só este ano, foram sete reajustes. E amanhã, no feriado de Nossa Senhora Aparecida, a proclamação começa bem cedo. Pelo menos 10 mil pessoas devem participar da procissão e da missa. Este ano, a igreja celebra os 300 anos da aparição de Nossa Senhora e os 10 anos do santuário aqui da capital. A repórter Priscila Gama traz mais informações. Pois é, nesta quinta-feira, feriado de Nossa Senhora de Aparecida Paróquia, que fica aqui no bairro de mesmo nome, vai ter uma programação especial em comemoração ao jubileu de 300 anos da aparição da santa. Às cinco e meia da manhã, vai ser realizada a carreata com a imagem da Nossa Senhora. Às seis e meia, o café comunitário. Em seguida, às oito da manhã, os fiéis vão poder assistir a missa solene. Às dez, vai ter uma missa especial para as crianças e, ao meio-dia, o Terço Mariano. A tradicional procissão pelas ruas aqui do centro da capital vai sair às cinco da tarde. Para encerrar a programação, vai ser realizada a missa campal presidida pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Eu volto com você no estúdio. E as vendas aumentaram quase 2% no comércio por causa do Dia das Crianças. Parece pouco, mas o volume é maior do que o registrado no ano passado. Bonecos de super-heróis nunca saem de moda. Os preços também quase não baixam. Mas a tendência é outra. Triciclos, patinetes, skates e patins foram os produtos mais vendidos nessa loja. A dona Rosa veio com essa missão, comprar um triciclo. Quando tem condições, a gente vai dando jeitinho para comprar. Pesquisar bem. Pesquisar bastante, porque o preço está muito... Muito alto, né, dona Rosa? A maioria custa mais de 100 reais. A gente focou em produtos voltados para a movimentação. Com o advento dessas faixas liberadas pela cidade, mais dias de faixas liberadas, os pais acabam levando as crianças para passear e para brincar. Os pais já aproveitam para passear, né, aquelas crianças de cola acabam indo para esses mini triciclos, esses produtos onde a criança fica abraçadinha e eles vão empurrando. E aquelas que já estão se movimentando, ou até as maiores, vão para os patinetes, os skates, os patins e as bicicletas. Pois é, foi o que ajudou a alavancar as vendas. O aumento chegou a 1,55%. Parece pouco, mas já é maior que o registrado ano passado. Bom, mas a dona Rosa está fora das estatísticas da Câmara de Dirigentes Logistas. Um estudo revelou que roupas estão entre os produtos mais vendidos. E o valor médio de gastos é de 97 reais por pessoa. Nem tudo está acessível, mas a gente tem que agradar, né? Não pode deixar passar em branco. Dar um agrado para a sobrinha, fazer uma caridade para quem necessita, né? Tem muita criança aí que também quer ganhar e não tem condição, né? O pai não tem como dar. Ajudar é sempre bom, porque os pequenos querem de tudo. A pesquisa revelou que a maioria pretende ganhar bicicleta. Vamos ver como está a movimentação nos shoppings agora à noite, ao vivo, com a repórter Mariana. A Rocha está no meio das bolinhas, né? Boa noite, Mariana. Olá, Marcela. Muito boa noite. Movimentação intensa, principalmente nas lojas de brinquedos. É claro, amanhã, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças. E por falar em criança, ó, eu estou com elas aqui brincando no lugar que elas estão mais adorando aqui no shopping. O lugar mais movimentado, Marcela, aqui nesse shopping da Zona Centro-Sul é essa piscina de bolinhas. 100 metros quadrados de piscina de bolinha. Tem escorregador, é o Parque Emoji. E eu acabo brincando aqui também, que a gente acaba virando criança por um instante. Está aí o Daniel mostrando, ó. Está cheinho de criança aqui, tem uma programação super especial. E olha, a gente também fala de solidariedade, porque o shopping aqui também está fazendo uma campanha bem bacana para quem quiser doar brinquedos, brinquedos usados mesmo, não tem problema. Mas em boas condições para serem levados a crianças carentes de várias partes de Manaus. Quem doar brinquedo até amanhã, ganha um broche da Disney para colecionar. Vamos falar aqui com as meninas? Como é seu nome? Boa noite. Olha ali para o tio, Manu. Conta para a gente o que é mais legal aqui nesse parquinho. O escorregador. E o que você quer ganhar no Dia das Crianças? Uma Barbie. Uma Barbie, que bacana. E você, como é seu nome? Camila. Camila, o que é mais legal aqui, hein? Escorregador. Escorregador também? E amanhã você vai ganhar o que no Dia das Crianças? Vou ganhar Lab 40, é um negócio de cientista. Ai, que bacana. Feliz Dia das Crianças para vocês. É isso, Marcela. A gente continua aqui brincando. Eu vou aproveitar porque é muito bom voltar a ser criança, não é mesmo? Eu volto com você no estúdio. Com certeza. Somos sempre crianças. Mariana Rocha, ao vivo, de um shopping aqui na zona centro-sul de Manaus. Um ótimo feriado para você. Amanhã tem jornal em tempo ao vivo. 18h15 nós vamos estar aqui no plantão. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho